Neste sábado, o Brasil vai à luta mais uma vez. E juntos, nós vamos mostrar a nossa indignação contra o descaso de Bolsonaro. Nas ruas e nas redes. São milhões de vacinas ignoradas e milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas. Não podemos ficar de braços cruzados diante de tanto abandono e tanta corrupção. Seja de branco, vermelho, verde e amarelo ou com as cores do arco-íris, manifeste-se. O que importa é você sentir o que passa com o nosso povo brasileiro e amar de verdade o nosso país. No dia 3, vista a cor daquilo que te move. Eu vou de vermelho. De vermelho. Que é a cor da revolução. Ninguém solta a mão de ninguém. Vou de azul. Usando minha PSF2. Vou com a minha camisa. Fora Bolsonaro. Escolhi o verde. Verde esperança. Minha defesa do meio ambiente. Vou estar de cinza. Vestida de verde e branco. Eu irei de branco. Simboliza a paz. E vou de preto. Eu vou de preto. De preto. Em luto às mais de 500 mil vidas perdidas no Brasil. De camisa amarela, calça jeans. Vou de verde amarelo. Que são as cores da minha bandeira. Verde e amarelo. São as cores do meu país. Colorido. Qualquer cor para tirar o Bolsonaro da presidência. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Somos 70%. 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 E em breve seremos um Brasil inteiro contra todo esse descaso. Neste sábado, é Fora Bolsonaro. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nas población. Nós sabemos o Brasil. Somos 70%. E compartilhar. Ap đó. Execute. Inspired. Que traga. vaccinated. Que traga. Nos finalmente ac kırk 시. Que trago. Que trago. soll. It. Obrigado.